Uma partida modorrenta, uma partida de se esquecer. Parece lá atrás, tá, gente? Lá atrás do Campeonato Gaúcho, quando o Grêmio não estava encaixado ainda. E eu já vou aqui elencar para mim quem mudaria isso aí. Já vou dizer aqui, porque ninguém fica em cima do jogo. Para mim, Cristaldo muda esse time novamente para o caminho das vitórias de novo. Para mim, é Cristaldo e mais 10. Ah, mas o Cristaldo cansa no segundo tempo, azar. Enquanto ele estiver, ele pode entrar. Natan, infelizmente, tentei defender, tentei... Cara, fui até a paciência máxima com ele. Não tem mais como. O jogo de hoje do Grêmio foi bom para... Cara, nenhuma vitória é boa, tá? Mas, além da dificuldade, além dos problemas, além de ter perdido 3 pontos, além de tudo, de ter perdido para o pior time do campeonato, que só tinha ganhado duas. Só tinha ganhado duas, gente. Mas podemos... Nos momentos ruins, temos que tirar situações importantes. Temos que tirar coisas que possam vir a ser boas. E uma delas é... Cristaldo é ele e mais 10. Natan, não tem mais como. O Gustavinho vai criar um corpo. Não sei, vai criar foco. Eu não sei o que tem que fazer. Mas não é jogador pro Imortal Ticolor. Eu acho que o Renato viu isso hoje. Renato também... Hoje... Ratiou. Hoje teve problemas. Problemas. Todo treinador tem problemas. Eu não acho que seja assim, ó... Tem que trocar. Não, gente. Isso aí é loucura. Não existe, não tem como tirar o Renato do comando do Grêmio. Rui com o Renato, com esse elenco mais ou menos, pode estar ruim no momento. Mas pior sem ele. Vocês sabem, vocês sabem. Não vamos cair nessa, pelo amor de Deus, de novo, não. Mas o fato. Jogo modorrento, podre. Jogo ruim contra um time ruim. Que o Grêmio achou que a qualquer momento ia fazer gol. Estava se achando os bambambã. O fato é que, assim, ó... Fazem quase dois meses que o Grêmio não joga nada. 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 Ah, mas tem desfalques durante esses dois meses. Sim, tem desfalques. Ninguém tá falando que não tem. Mas o fato é que o Grêmio precisa jogar melhor. Sequer... Não vou nem dizer brigar por título, porque o momento não é de falar de título. O momento é de falar de reencontrar os caminhos das vitórias. Esse é o momento. Vamos de escadinha a escadinha. É assim que a gente age. É assim que a gente vai sempre. Escadinha a escadinha. No momento... Eu, pelo menos, vou esquecer e falar de título. Eu vou falar de escadinha, voltar a vencer, voltar a pontuar, entrar no G4, começar a ver se o Botafogo vai diminuir. Mas, cara, isso aí é pra outra hora. O momento é baixar a cabeça. Baixar a cabecinha que tá muito altinha. O saltinho tá muito alto. E olhar o que que tá acontecendo. Olhar o que tá acontecendo. O Renato, na sua coletiva, foi brilhante. Durante o jogo, foi... Hoje foi mal. Mal demais. Mas, durante a sua coletiva, foi brilhante. Foi o que mais chamou a atenção do Renato hoje. Que ele assumiu os erros. Assumiu que o Grêmio não tá jogando bem. E... E deu recado. Deu recado. Jogador tá tendo chance. Jogador tá tendo chance. Mas a fila anda. E é isso que eu quero frisar da coletiva do Renato. A fila anda. A fila anda, gurizada. A fila anda. E assim, ó. Na TAM, nem pro final da fila tem que ir. Acha um empréstimo pra esse cara ir e manda. Manda longe. Tchau.